Bora falar do quinto episódio de The Acolite, o melhor da série até agora e com algumas das melhores coreografias de luta, principalmente em live action, que a gente já viu neste universo. E aí, César, o que que se deu certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o quinto episódio de The Acolite, que continua exatamente do momento final do episódio da semana passada. Antes de eu começar a falar sobre isso, tem que avisar que tem spoilers do episódio aqui, então se você ainda não viu, vai lá no Disney Plans, assiste e depois volta pra cá, porque assim, são spoilers pesadíssimos, revelaram a identidade do tal Sith e outras coisas gigantes acontecem aqui, então realmente, não tome spoiler, assiste antes e depois volta pra cá. Bom, primeiro de tudo, ele começa exatamente no momento onde o episódio anterior tinha terminado, com aquele Sith misterioso empurrando todos os Jedi, jogando a osha pro lado, aquela confusão toda acontecendo, e aqui a gente vê esse Sith em batalha. E antes da série estrear, a Leslie Headland, que é a showrunner da série, ela falou que eles tentaram fazer umas lutas, as coreografias de Sabre, algo que fosse tão impressionante quanto a luta do Maul contra o Qui-Gon e o Obi-Wan lá no episódio 1. E quando você ouve isso, você fala, caralho, mas é muita pretensão, quando você vê acontecendo, você fala, caralho, conseguiu. Uma coisa que eu tenho as ressalvas com a Soka, é em relação aos momentos de Sabre, né, que eu acho às vezes muito lento, e aqui é muito diferente, então vamos começar falando por isso já. A agressividade da luta é um negócio bizarro, até arrepia de lembrar, é um episódio que eu vou ver várias vezes justamente por conta dessa agressividade, é uma parada, você sente o impacto dos golpes de todos os lados, são vários Jedi contra um Sith, e a gente vai vendo por que esses Jedi não conseguem vencê-lo, né. O Yordi até fala em um momento, os modos de luta dele não tem honra, não tem dignidade e não seguem um padrão de movimento, não é nada parecido com tudo que os Jedi treinaram pra enfrentar algum dia. Se eles têm algum treinamento pra lutar contra usuários da força, é pra lutar com usuários da força que eram Jedi e que abandonaram a ordem, tá, eles não estavam esperando isso, eles não estavam esperando alguém que aprendeu esses movimentos de uma outra forma, aprendeu essa manipulação de um outro jeito, né, então realmente ele pegou todo mundo de surpresa, e aqui nessas lutas a gente tem momentos impactantes, e o melhor de todos eles é a cabeçada no sabre. Mais pra frente no episódio a gente descobre que o Sith é o Kimir, como eu já havia falado ali no vídeo da semana passada, que tava tudo indicando que seria isso mesmo, e faz bastante sentido, ah, era óbvio, então é ruim, não, muito pelo contrário, faz muito sentido, e o visual dele de Sith é muito foda, os bração dele, as cicatrizes que ele tem, foi um bagulho insano, né, ele andava todo coberto, a gente já tinha falado que ele tinha técnicas, por mais que ele apresentasse ali, pra todos os efeitos ser uma pessoa desastrada, ele andava com os braços cobertos e tal, e ele extremamente fibrado, né, todo marcado, o cara é muito foda, um visual de Sith assim também, surreal. E ele tem um elmo e uma armadura ali, que ele usa pra atordoar os sabres de luz, né, então ele deu uma cabeçada num sabre maior, o sabre começou a falhar um pouquinho, mas passou um tempo e voltou. Esse material não é o Beskar do Mandaloriano, que tem um efeito diferente, ele meio que resiste ao sabre, mas não tem esse efeito de curto-circuito, este material é o Cortosis, que é um metal raro que tem essa habilidade de absorção de energia, então ele consegue dar esses curtos e curtos, resistir a esses ataques de sabre justamente por isso, mas ao contato físico ele não é tão resistente, então ele também não serve muito como armadura, por isso que quando a Jack acerta o braço dela no elmo do Kimir, o elmo quebra e a gente vê a real identidade dele, mas assim, esse equipamento pra essa luta de sabre foi fantástico, a hora que ele deu uma cabeçada no sabre e deu curto, eu falei, caralho, o que que é isso aqui, o que que tá acontecendo? De novo, todos os impactos são fantásticos e os destaques aqui vão pro Yord um pouco, que ele também tem uns momentos bem da hora dele na luta, mas principalmente pra Jack e pro Sol, tá? Os dois lutando contra esse Sith e a Jack também lutando contra a May, é um negócio fantástico, a Jack, né, interpretada pela Daphne Kim, a Daphne Kim já tinha postado alguns vídeos dela treinando com o sabre e tava fantástico, e aqui a gente viu o resultado disso, é simplesmente surreal, você vê que ali ela provavelmente é a menos experiente entre todos os Jedi que estavam ali, só que a Alex saiu melhor depois do Sol, né, o Sol tava pra vencer o Kimir ali, mas ele foi parado pela honra dos Jedi, e a Jack realmente pressionou, conseguiu tirar o elmo dele, ela deu uns golpes ali fantásticos, lembrando que ela tinha se machucado, tinha machucado a perna na luta contra a May, então todos os momentos de luta dela contra o Kimir, ela estava lesionada já com esse corte na perna, perna, né, uma parte do corpo aí de sustentação, então realmente ela é impressionante, sendo apenas uma padawana, eles tratam ela aqui como Jedi, ela não estaria nessa missão também se não fosse qualificada, mas ela é impressionante, é a craque do jogo aqui desse episódio, e o momento de morte dela me chocou muito, então assim, a gente tem lutas extremamente agressivas aqui, rápidas, uma coreografia fantástica, e a gente tem um episódio muito visual, né, nós temos mortes pesadíssimas pro universo do Star Wars. A da Jack, ela é meio chocante, mas a gente vê de trás, ele dando três furinhos nela com o sabre, que também é fantástico, muito foda, ele separa o sabre dele em dois, tudo que ia acontecendo em termos de luta aqui, eu ficava, caralho, caralho, o que tá acontecendo? Muito, muito bom. E aí, a do Yordi, ela é muito visual, sabe, ele, tipo, a gente tá olhando os dois na câmera, e o Kimir arrebenta o pescoço dele ali, é um negócio assim, meio que eu não tava esperando ver todo esse tipo de brutalidade nessa luta, tava esperando uma luta foda, mas não desse jeito. E quando ele pega também o sabre dele e coloca na cabeça da Mei, eu falei, puta, isso é um Sith, tá, isso aí é um Sith. Agora vamos falar de outros pontos do episódio, principalmente agora Kimir e Sol. Eles claramente têm um passado juntos, um passado que o Sol não lembra, ou simplesmente afundou tanto na mente dele, que ele decidiu convenientemente esquecer, né? Aqui a gente tem momentos de coreografia também fantásticos dos dois, mas os momentos que eu mais gostei da luta deles não foi com o sabre, foi na mão. Eu não lembro de Jedi saindo na mão desse jeito, é um negócio surreal, tá? E os golpes do Sol foram ganhando agressividade, o Sol foi perdendo esse controle, essa finesse Jedi, isso foi me encantando cada vez mais, e sério, esse episódio foi uma elevação gradual de sentimento, e o caralho, 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 episódio curtinho, mas que realmente entrega demais nessas coreografias. E o Kimir fala, né, o primeiro que o Sol, ele fala pro Kimir remover o Elmo antes, e ele fala, pra quê? Pra você entrar na minha mente? Não farei isso. E depois o Kimir fala, você não tá lembrado? Então ele e o Sol, eles têm aí um passado juntos, algo que a gente não sabe, e uma outra coisa também, é que é insinuado nesse episódio, que os Jedi que estavam no dia do nascimento, no dia do nascimento não, no dia que a May e a Osha se separam e que as bruxas morrem, eles trocaram as memórias da Osha, tá? Então tudo aquilo que a gente viu da Osha e da May, do incêndio, foram memórias aparentemente implantadas pelos Jedi na Osha, pra que ela não tivesse memória do que realmente aconteceu, então aparentemente sim, os Jedi andaram fazendo coisas a mais ali. É o que tudo indica aqui, e isso seria fantástico, né? Porque tinha muita gente criticando aquela cena, nossa, os Jedi tão se culpando só porque pegaram as meninas, não fizeram nada demais. Eu já falei uma vez, a gente não viu tudo o que aconteceu, a gente não viu o que fez aquela cicatriz no Torbin, então tem muitas coisas a serem respondidas. E o Sol depois tenta ler a mente do Kimir e fala, a mente dele tá completamente confusa pelo lado sombrio, tá completamente escurecida, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí o Kimir responde, né? Eu abracei a minha escuridão, o que você fez com a sua? E o Sol perde essa banca dele, né? Ele vai, primeiro o Lin Junjai, que é o ator que faz o Sol, ele é fantástico, tá? A gente tem aqui atuações que às vezes não estão tão assim, mas a dele não é uma delas, tá? Surreal. O Kimir nesse episódio também passou o perigo que ele representa, né? Então realmente eu fui convencido demais por esses personagens. E aí a gente tem que descobrir isso tudo. E uma coisa que é bem interessante aqui é que o Kimir, ele se deu nome, né? Tem muito aquele papo de, ai, os Sith não podem existir aqui, porque cem anos depois disso tem uma citação de que os Sith não aparecem há mil anos, né? O Kimir, ele fala, eu não tenho um nome certo, mas vocês Jedi talvez possam me ver como um Sith. Então não é que eles se declaram Sith. As principais diferenças do Sith para os outros usuários de lado sombrio da força são a ambição, né? Eles querem essa dominação mesmo e também essa regra dos dois, do aprendiz e do mestre, né? Então ele não tem ainda um aprendiz. E ele falou que, tipo, a ambição dele é ser livre para usar a força dele do jeito que ele bem entender. Ele não demonstra ter uma ambição de subjugar a galáxia inteira aos pés dele, né? De controlar a galáxia toda como Palpatine tinha. Então se a gente for olhar também por esses pontos, ele não é de fato um Sith. Ele é alguém que os Jedi poderiam ver como um Sith, único e exclusivamente pelo sábio vermelho, né? Mas a gente tem aí outros pontos que não combinam muito bem, principalmente no ponto da ambição e da regra dos dois. Mas até a informação da existência dele como um Sith chegar ao conselho, tem muita coisa para acontecer. Primeiro, só sobrou o Sol, a Mei e a Ocha que sabem dele. E aquele bichinho varejador lá de Jedi, de usuário da força. Jedi é só o Sol, de usuário da força tem a Mei e a Ocha. O Sol esconde alguma coisa que tem relação com o Kimir. Começa por aí. Então talvez ele pode não revelar isso de cara, porque ele tem culpa no cartório também. Se eles neutralizarem a ameaça do Kimir antes deles terem que contar qualquer coisa para o conselho, eles podem esconder esse fato. Era um Sith aqui, mas a gente matou. E os Jedi, eles têm meio que dificuldade de aceitar isso, né? Eles estão vendo um cara com um sabre vermelho ali na frente dele e depois disso o Yordi ainda fala que não sabe o que ele é. Então essa arrogância dos Jedi que eles sempre pontuaram, ela, de novo, pode dificultar esse veredito deles aí de falar, não, o cara é um Sith. Então tem diversos pontos aí que podem acontecer em relação a isso. O que eu mais quero saber é do passado do Sol com o Kimir e do passado do Sol com as gêmeas, porque realmente aconteceu mais coisas que a gente não está vendo. O Kimir, ele ensinou isso e depois a Mei conversando com a Ocha, ela fala, eles fizeram lavagem cerebral em você. E quando a Ocha pergunta para o Sol o que o Kimir estava querendo dizer, o Sol, tipo, já começa a ficar na defensiva, já pede perdão para ela e fala, eu vou te explicar. Só que aí depois eles acabam se separando de novo e a Mei e a Ocha tem aquela luta onde a Ocha é apagada pela Mei e a Mei troca de lugar com ela. Aí tem muita coisa também sendo dita em relação a isso, de que o Sol, sendo um grande Jedi, conseguiria entender, compreender as intenções da Mei e saber que não é a Ocha. O que eu acho que está acontecendo? Eu também concordo com isso, ele deveria saber. Mas eu acho que ele sabe. Eu acho que ele está tentando trazer a Mei para o lado dele nesse momento. porque ele olha assim assustado e ele fala, cadê? Ah, cadê quem? Tipo, a sua irmã. Ele não dá nome. Ele não dá nome aqui ou é uma conveniência de roteiro, que é uma coisa que me incomoda muito, porque ele toda hora trata as duas como Ocha e Mei. E aí nesse momento ele não dá nome ou é porque ele não quer falar, justamente porque ele sabe que a Mei não é a Ocha, não quer revelar isso logo de cara, ou realmente conveniência de roteiro a isso me deixaria um pouco chateado, nesse ponto. E um outro ponto aqui legal do Kimir também é que ele fala que o que ele busca é a liberdade. Tipo, ele é um vilãozão, matou todo mundo, mas o que ele busca é a liberdade. Mas que liberdade? Liberdade de usar as habilidades dele como ele bem entender. E ele quer uma acólita. Isso também foi fantástico. Essa cena de ele falando, eu quero um aprendiz, eu quero um acólito. Isso eu achei foda também. E no final do episódio nós temos essa troca. Então a Mei foi com o Sol e a Ocha ficou ali e o Kimir começa a curar ela. Ele viu ela machucada ali, ele cobre ela e começa a tratar. Então ele vai tentar trazer a Ocha para o lado dele, o Kimir. E a Mei, muito provavelmente, o Sol sabe sim que ela é a Mei e ela vai acabar meio que também voltando ali para o lado dos Jedi, para o lado luminoso. Então um enfrentamento que a gente ainda não viu. E um ponto positivo também da Ocha aqui é essa sensibilidade dela com outras formas de vida. Ela usa a força também nesse sentido, algo que eu já falei no vídeo anterior, que é muito semelhante ao Grogu e ao próprio Ezra também. A Soka também faz isso. Mas a Soka faz tudo porque ela é outra classe, né? A Soka é braba. E para encerrar, é para variar, né? Tem hater reclamando. Desde o primeiro episódio dessa série, tem os chatinhos que falam que são fãs de Star Wars melhores que os outros, que sabem mais e que essa série está quebrando o cânone. Todo episódio essa série quebra o cânone de algum jeito, só que não quebrou nenhum cânone até agora, tá? Então em relação à idade de personagem, a gente já explicou em outro vídeo. Em relação a quebrar a individualidade do Anakin, o fato do Anakin ser o único ser especial gerado pela vontade da força aqui, a gente já explicou também mil vezes, tá? A situação das gemas é completamente diferente do Anakin. Elas foram manipuladas, foram criação de humanos que manipularam a força. Não foi a força que quis, tá? É uma coisa muito... Assim, você não sendo uma porta, você consegue entender a diferença de uma coisa com a outra. Então, gente, vocês que estão tentando forçar que a série está quebrando o cânone, vocês estão se fazendo de... fans de Star Wars que não sabem de nada, tá ligado? Depois desse episódio eu falei, é, esse aqui não vai ter hater nenhum reclamando pelo menos de quebra de cânone. E aí eu vi um comentário no Twitter ali que estava até com um engajamento bom, mas um engajamento bom de pessoas também dando a mesma resposta que eu vou dar aqui, que é uma pessoa falando que, ai, como que tantos Jedi não iam sentir um Sith tão perto. E aí todo mundo respondeu com a fotinha do Palpatine sentado na frente do Conselho Jedi e ninguém sabendo que ele era um Sith ali, porque os Sith, eles têm essa habilidade de esconder a presença deles. O Kimir estava na frente do Sith desde o primeiro episódio, né? Tem uma hora ali que o Yord, o Sol, a Osha, a Jack, eles entram lá no armazém que o Kimir ajudava a Mei e o Kimir se faz de um coitadinho. Ele consegue esconder a presença. Ele escondeu a presença dele da Mei, que estava toda hora do lado dele. Ela começa a suspeitar pelas coisas que ele fez, ela fala, ah, você entrou nessa mata sozinha, não sei o quê. Mas ela não conseguiu identificar porque é uma habilidade do Sith desde sempre. Ah, outra coisa. Ah, e os Jedi não são assim? A hipocrisia dos Jedi, o desvio dos Jedi, da real intenção da Ordem, é uma coisa que vem sendo questionada também desde sempre. A Ahsoka sai da Ordem Jedi porque ela não concordava com os caminhos da Ordem. O Anakin muda de lado pelo mesmo motivo. Ele vai, se você assistir Clone Wars, é uma animação ali fantástica, perfeita, é longa, é longa, mas você vai vendo diversos momentos que o Anakin discorda do Conselho, e isso vai afastando ele cada vez mais do que ele acreditava ser esse Conselho Jedi. Com a Ahsoka é a mesma coisa, então isso é uma coisa que sempre foi feita no universo Star Wars. Tá? Os Jedi, eles pintam como esses santos da galáxia, mas eles nem sempre são. Tá bom? Isso aí é uma coisa também que não é novidade. Espero ter esclarecido tudo aqui. Se você vier com esse papo de lacração de Hulk, por favor, nem comenta aqui, vai embora, sai fora, porque esse papo aí também é de gente idiota. Mas se você quiser argumentar, tipo, ah, não concordei com isso por tal motivo, você comenta aqui que a gente conversa numa boa. Esse tipo de comentário, inclusive, já teve em outros vídeos também, lá no Instagram, principalmente, quando a pessoa vem assim, colocando um ponto de vista dela com respeito e com argumentos que realmente existem no Kanan, e a gente conversa, nem sempre a gente vai estar totalmente certo. Então, é legal a gente colocar esses argumentos pra chegar realmente numa conclusão. Agora, se você vem com esse papo tentando arrumar motivo pra não gostar da série, porque tem coisas na série que não te agradam e você não tem coragem de assumir, aí vai embora, vai comentar em outro vídeo porque tem um monte de youtuber que vai concordar com a sua opinião e você pode destilar seu ódio lá, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, curte aqui, manda pros seus amigos que estão também adorando The Aco Light. A Leslie Highland, ela prometeu cenas, coreografias de luta fantásticas, ela entregou algo que eu não estava esperando ver. Foi uma surpresa fabulosa. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E aí